Ele teme as câmeras, mas não as vítimas. Jardiel Rodrigues Souza, de 18 anos, já estava sendo procurado pela polícia. Ele é acusado pela prática de vários assaltos na região do Grande de Seu, zona sudeste de Terezina. Ele vejava carro aqui na caixa econômica da Joaquim Nelson, mas depois ele começou a praticar assaltos. Ele escolhia principalmente as mulheres, e no horário de 6 horas da manhã até ou então 6 horas da tarde. O acusado não tem residência fixa. Nos crimes, ele conta com a ajuda de um comparsa que está foragido. Jardiel Rodrigues age de forma bastante violenta nos crimes. No ano passado, ao tentar roubar uma motocicleta, ele atirou contra um empresário que hoje está tetraplégico. Ele também é acusado de matar um morador de rua, a pauladas. Quando avistou os policiais do 8º DP, Jardiel ainda tentou fugir. Durante a abordagem, ele estava desarmado. Ele correu, entrou dentro da igreja e a gente também já vinha no encalço dele. Corremos, efetamos a prisão dele e foi dado cumprimento a uma idade de prisão.